FALA MEUS CONSAGRADOS! Oi, minhas consagradas! Mais um vídeo pra vocês com a nossa galera que não tá de férias. Exato. Foi os únicos que a gente encontrou que tá trabalhando ainda, velho. Os caras, pô, não vamos viajar, a gente quer trabalhar mesmo. A gente é do ramo do YouTube. Poderia tá com uma namorada agora, tá ligado? Mas eu fui aqui. Você foi irmão. Obrigado, foi irmão, velho. Você foi irmão, velho. Mago? Piaqueiro? Eu tô aqui com você fortalecendo. E ele? Fábio Nakano, que me machucou no último vídeo. O criador é destaque do YouTube. Tem uma nervosão que se pode agora, velho. Tá tipo o sargentão do exército. Olha! Sargento vincente. É que eu li numa revista, tipo, essas revistas de moda masculina. Sargento vincente. Foda o sargento vincente. Qual que é o vídeo aí, japa? Exato. Pra vocês que estão de férias, que estão com saudades da escola, né? Não tá, né? Das aulas. Aí a gente vai tentar matar um pouco aqui de conhecimentos gerais. Serão dois times com três. Pra cada lado. E é o seguinte. Vai ter uma pergunta neutra. Alguém vai falar, sei lá. Qual a capital da Paraíba? Quem sabe a resposta. Palmas. Os dois correm. Quem pegou primeiro, a bola responde. Ah, entendi. Aí você acertou, ele tem que retar o pênalti. Se ele fizer o gol de pênalti, aliás, se ele acertar a resposta, pergunta um ponto. Se ele fizer o gol de pênalti, dois pontos. Esquece. Então se duas pessoas forem, quem ir primeiro? Quem pegar a bola, primeiro responde. Esquece então. E aí apertando em gerais. Pode ser matemática, tudo. E não vamos também fazer um negócio, tipo, muito acerto. Exato. Cinco vezes cinco. Vinte e seis. É isso, fechou? Vamos definir os grupos então, os times? Vai. Consagrados contra visitantes. Exato, os três contra vocês três. Pode ser? Pode ser, é isso. E aí vocês tem goleiro, mas podem revezar. A gente também revezar no gol, entendeu? Beleza? Ah, não quero. A visita do Santandrelo? É, velho. O que tá acontecendo? Vou voltar ano que vem focado. Hã? Vou voltar focado ano que vem. Hum! Inédito? Vou voltar pra ficar. Vou sair do YouTube e focar só no futebol. Vou começar com uma tranquila, hein? Fácil. Qual a capital da Austrália? Você não sabe? Você não curou? Pegou! Agora responde, hã? Bom, bom, disse direito. Errou! Devou, disse direito. É Camberra. Ah, eu falo que é menino. Bate o pé no Atilu. Se fizer um ponto, se não fizer... 0-0. 0-0. Um ponto pra dele. Vai pegar. Quem foi o campeão brasileiro de 2006? Não! 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 Sua resposta, Naka? Foi fácil, velho. Sua resposta? Corinthians. Errou! São Paulo. São Paulo. São Paulo, caralho. Mas eu não relei na bola. Ela que fez eu relar não faz. Correiro, Geri. Correiro, Geri. Correiro! Correiro, Correiro! Correiro, Joginho! Correiro! Caracinho! Agora vem, Marco. E você, Marco? Nós dois. Eu que vou perguntar essa porra ai De quem é a famosa frase Penso, logo existo Errou Descartes Essa eu sabia Essa eu sabia E é René Descartes ainda por cima 3x0 Matemática Quanto que é 9 vezes 4? 36 Eu só olhei o canto mano Um foto só O chapa que já tava lá, eu nem olhei mano. Quem inventou o avião? Caralho. Isso é fácil. Eu sei. Caralho. Eu também sei. Caralho, mano. Fodiu. Toma. Vai. Caramba. Drummond. Quem? Drummond. Errou. Ah, mas mano. Drummond. Drummond é o colégio, velho. É Drummond. Errou. 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 Vai que bom, Drummond. É o colégio. Ah. Ó, como vocês sabem, estamos no verão. Qual é a próxima sensação? Nossa, mas... Inverno. Calma. Eu que peguei. Inverno. Inverno. Que não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, é primavera. É primavera. Errou. Não é também. Não vai errar aí. Eu fiz, hein. Inverno foi antes. Vai, vai. É isso. Três a dois. É isso, boa. Três a dois. É verdade, é um clube. O nosso canal parceiro Desimpedidos atingiu uma marca gigantesca. Não, não terminamos. Você responde. Agora tem a responder. Agora tem a responder. Vou arriscar, vai. Nove milhões. Acertou. Acertou. Nove milhões. Errei isso. Nope. Pelo menos o fair play existe aqui, né? É exatamente isso. É isso. Qual é... Raiz quadrada de nove? Não pegou, não pegou, não pegou. Ok, chutei, chutei, chutei. Eu chutei. Três. Vocês erraram também, não vai meter o louco não. Você errou. Seu desculpa é eu. Quem, que país, inventou o chuveiro elétrico? Ah, esse é fácil. Esse é fácil. Alemanha. Brasil. Caralho. Esse é valido para uma empresa alemã. Real. E os caras são os mestres da parte de toalete. Privada e as porra todas. Eu tinha certeza que tinha sido alemã. E ele deu mó carrinho, velho. Mas eu só queria te dizer que toalete privada não tem nada a ver com elétrica. Privada e elétrica, privada e elétrica. É, exato. Mete a bica nele. Galera, é isso aí. Vocês descobriram o que a gente fez no chuveiro elétrico foi a Alemanha, velho. Parabéns. Boa Alemanha. Eu to pela resenha. Carlos Drummond de Andrade escreveu o conceito do avião e Santos Drummond pegou esse conceito e transformou no avião. É super. É uma poesia virando. É que o William Shakespeare. Shakespeare pegou a frase e fez logo. Isso é pra vocês ver, pra vocês estudarem muito, não saírem da escola. Houve nenhum clube. Esses três 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 três. Mas você ganharia. O importante do consagrado é que você se diverte e aprenda ao mesmo tempo. Se inscreve no canal, tamo junto. Até mais. Valeu. Foi super.